Foi criada num berço católico, minha família toda católica Aí depois eu comecei a ir pra igreja, me converti, me batizei E da minha casa, dos meus filhos, assim, só eu que sou evangélica E as minhas irmãs, todas são evangélicas Mas os meus filhos, o meu marido que já é falecido, também era católico Então só eu que sou, mas estou orando pra que Deus salve todos eles, né? Porque é que nem o meu pastor falava Se eu morrer e for pro céu, mas se a minha família não estiver junto, não tá bom, né? Ele falava isso, que ele também já faleceu Mas, louvado seja Deus, eu sou muito feliz depois que eu me converti E foi o melhor tempo da minha vida, foi depois que eu conheci Jesus Muito bom Eu posso dizer o mesmo